Tudo na vida exige um certo sacrifício, mas o maior de todos é nos sacrificar pelo que mais amamos. O sacrifício é o intervalo entre seu objetivo e a glória. Sem sacrifício não existe vitória. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. Eu sou o Renan e nós vamos comentar hoje algo que já é marcante. Faltando apenas três capítulos do final de Tokyo Revengers, nosso protagonista de fato morreu. Takimichi Hanagaki perdeu sua vida nas mãos do Impulso Sombrio, que controlava todas as ações de Mandiru-Sano. Mike, um dos seus melhores amigos. Esse peso é gigante, principalmente com a contagem regressiva apontando apenas três capítulos para o final da história. Algo muito importante ainda deve acontecer, com certeza. E para a gente discutir tudo isso, eu já convido você aqui embaixo a se inscrever e principalmente já soltar o seu like logo de cara para ajudar esse vídeo a chegar cada vez mais longe, cada vez mais pessoas. Inclusive você comenta o que achou aqui embaixo e também já convido você, você mesmo que falou que iria se tornar um membro do canal e ainda não se tornou. Aqui embaixo é bem rápido, prático. Você participa de sorteios, emojis nos comentários e também acessa exclusivo ao nosso WhatsApp. Agora vamos para a vinheta, que a gente vai falar tudo do significado dessa morte do Takimichi. O final de Dark Revengers com certeza é um dos temas que a gente mais discutiu ao longo do tempo. Afinal de contas foram mais de 70 reviews que a gente fez aqui no canal, desde o longínquo review 204 com o finalzinho do Arco da Bontem. Galera, vocês já pararam para pensar a importância que tem essa cena final do Takimichi se sacrificando em prol do seu amigo? É bom lembrar também que antes dele retornar, ele tinha um objetivo muito claro que era se casar com a Hina, salvá-la, ver ela feliz e consequentemente também ter seu final feliz. Afinal, ele é filho de Deus e também merece. Mas a sua última promessa para a Hina, que ele voltaria para ficar junto dela, parece que não irá se concretizar. O Takimichi está perdendo a sua vida e ao que tudo indica ele realmente morreu. Para isso, talvez a gente veja um novo viajante do tempo sendo criado. Por que eu digo isso, galera? O Takimichi em suas últimas palavras citou ao Mike que ele gostaria de mudar tudo de novo, que ele continuaria tentando quantas vezes fosse necessário. Porém, a viagem do tempo, tudo que apresentou sobre ela até aqui, mostram que ele pode voltar do seu presente para o passado e vice-versa. Ele não poderia voltar duas vezes no passado. E o Takimichi tem a sua mentalidade àquele jovem de 27, 28 anos. Ele já está no passado, então não tem como ele viajar novamente para o passado. Ainda mais que o seu próprio elo é o Mike. E na situação que ele está, perdendo a sua vida, mesmo o Mike sendo o seu gatilho lá do futuro para voltar do passado. Agora, é claro, se ele voltar de alguma forma, ele voltaria para o futuro. E, teoricamente, ele se encontraria em um limbo. Já que ele acabou de perder a sua vida, não tem como ele ter um futuro. Agora, existe a outra possibilidade, que é aquela que a gente mais acredita e também é a que mais faz sentido nesse ponto, nessa altura da história. Afinal de contas, para você usar o poder da viajante no tempo, de uma certa forma, moderadamente, fazendo sentido a tudo que já nos foi apresentado até agora, é necessário que exista um novo viajante no tempo, para que ele tenha um novo objetivo e também se conclua com uma nova timeline. Aqui a gente tem exatamente o Mike, aquele que carrega o impulso sombrio, herdado pelas atitudes e movimentos que o Chinichiro-san, o seu irmão mais velho, acabou realizando. Agora, você quer saber o que o Mike pode fazer? Já vem aqui embaixo e deixa o seu like, porque eu já vou te contar. Principalmente porque se você coleciona os mangás de Tock Revengers, eu já te aviso, o volume 3 e o volume 4 já começou a ser entregue lá na Amazon. Se você ainda não comprou, aproveita que o link está aqui na descrição. Como vocês viram também, todo mundo aqui dá de cabeça para baixo, porque já vem simbolizando. Inclusive, eu fiz isso aqui já para mostrar um movimento de quantas pessoas foram perdidas em toda essa aventura ao longo de 270 capítulos. Isso aqui é apenas um resumo, porque se a gente ainda for eliminar o Kizaki, o Teranossouf, que teoricamente eram vilões, A gente ainda tem a perda da Emma, entre outros personagens muito importantes que a gente viu sendo perdidos ao longo do tempo. Agora, o que o Mike poderia fazer? Receber o poder. Essa é a primeira coisa que faria mais sentido. Ainda mais que a gente viu naquele diálogo do flashback, que não estava lá por acaso. Afinal de contas, ele estava justamente para dar muitas respostas para a gente. Nós vimos o potencial de conseguir esse poder. Matando alguém e passando para alguém. De qualquer forma, isso daria certo. Afinal de contas, as duas possibilidades de passar o poder estão acontecendo. A primeira, que é através da morte. O Mike está matando o último portador da viagem no tempo. Ao mesmo tempo, o Nakamichi tem esse poder e está querendo, de alguma forma, salvar todo mundo. Pode ser que ele esteja querendo dar, então, esse poder para o Mike. Muito possível. Então, é muito viável que o Mike se torne esse viajante novo. Aí, as teorias começam já a fazer mais sentido. Já que chegando nessa altura do campeonato, faltando apenas três capítulos, não deve ser também tão difícil tentar entender a mente do Kim Hakui. Esses últimos capítulos, eu venho mais ou menos acertando. Consegui acertar que a luta ia acabar. Consegui acertar também a questão do Tim Tiro, do Sanzu. Acho que eu também posso acertar essa próxima. O Mike, obviamente, 99% deve virar esse novo viajante e voltar desde o começo. Talvez, no dia do aviãozinho, mudar algumas coisas. Ou, talvez, ainda mais para trás, para salvar os seus pais, de alguma maneira. Mas, acho que o foco do Mike vai ser o dia do avião. Ali, talvez, ele possa mudar todo o destino da galera. Quem sabe, ele se aproxime do Tim Tiro para que eles vão atrás do Izana. Salvar o Izana daquela infância sofrida que ele teve. A gente pode ver alguma coisa relativa à questão também da família do Sanzu, com a Senju, com o Takeyomi. Para o Sanzu não se sentir tão solitário como ele havia sentido. Fora todos os outros momentos que a gente vai criando uma bola de neve e vai salvando todo mundo. Afinal de contas, ele já vai ter essa memória dos dias atuais. Ele, por exemplo, não se aproximaria do Kizaki. Inclusive, se a gente for analisar ali, o Mike poderia até tentar influenciar o Kizaki, que ainda seria uma criança. Talvez ainda não teria toda a maldade que ele acumulou ao longo dos anos, com todos os problemas ali que ele acabou jogando nas costas do Takemichi, a raiva, a inveja. A gente poderia ver o Mike criança se aproximando do Kizaki e mostrando um outro lado da vida para ele também. Talvez aí a gente viria um Kizaki que não armaria tantas violências. Talvez uma vida melhor. E ali, consequentemente, com o Mike se relacionando também com o Kizaki, a gente também salvaria um dos vilões que, teoricamente, tem, sim, um objetivo meio superficial, né? Tipo, a garota que eu amo e vou fazer tudo, matar tudo para que eu consiga isso. Senão ela morre também. Talvez a gente consiga ver, então, o Mike salvando o Kizaki. E se ele salvar o Kizaki, é outra bola de neve também. Salvaríamos o Baje, salvaríamos muita gente nesse percurso que acabou se envolvendo no meio das guerras. Inclusive, o Mitsuya, a gente vê também ali uma relação com o Taiju Shiba, poderiam se aproximar, salvar ali um pouco a família Hakai Shiba, um pouco antes do que está acontecendo agora, já que, mais ou menos agora, só no arco final, que o Taiju meio que voltou ao normal, ali ser uma boa pessoa, de certa forma. E o Draken, que morreu no arco das divindades, talvez nem chegaria nesse ponto. Afinal de contas, se não existisse essa treta toda, por exemplo, da Brahma com o Mike e com companhia, a gente veria também o nosso querido Draken vivo. Então existe muita coisa que pode, sim, ser feita pelo Mike e traria, teoricamente, um final feliz. Onde o Takemichi, aquele garotinho que gostaria de se tornar um herói, que herdou os poderes de rejeito no tempo, poderia ter uma vida se desenvolvendo melhor. Ele não teria passado por todos os perrengues que ele passou na mão da Tomã, que pertencia, digamos, a uma divisão ali do Kiyomasa. A gente veria também um Takemichi muito mais feliz. E quem sabe ele não precisaria ter fugido de casa, como vocês devem se lembrar, ou se você já esqueceu, o Takemichi nem chega a terminar o ensino médio, já que ele sofria tanto bullying que ele resolveu abandonar tudo e acabou virando um adolescente, depois um adulto, sem perspectivas de vida, inclusive se afastando da pessoa que ele amava. Até o dia trágico onde ele viu que a Hina morreu através de um jornal. Aqui a gente poderia ver todos eles, então, sendo salvos, protegidos com um futuro, que esse rapazinho aqui, o criador da Tomã, detentor do impulso sombrio, poderia, sim, ser o grande salvador, graças ao sacrifício de Takemichi Hanagaki. Essa é a nossa grande esperança. Afinal de contas, faltam apenas três capítulos. O capítulo final, com certeza, deve ter muito mais páginas do que o normal, mas o penúltimo e o antepenúltimo provavelmente deve girar nessa faixa de 20, 22 páginas. Então tem muita coisa ainda para acontecer, principalmente porque o protagonista acabou de morrer nessa linha do tempo. Acredito, sim, que o Takemichi ainda possa voltar à vida, senão nós estamos presenciando um dos mangás mais emblemáticos com um final que com certeza vai gerar muita dúvida se vai ser ruim ou vai ser bom. Afinal de contas, você perder o seu protagonista sem retorno é algo que vai com certeza mexer com a galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, algumas teorias sendo lançadas e a gente vai se ver no nosso próximo, provavelmente aí no sábado com vários spoilers. Vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu!